É, então, não, o Felipinho é foda, mano. O cara volta do gulag e quer ir nos caras de arma, de pistola. Já vou cair embaixo aqui. Também, tá aí embaixo também, tô atrás do Felipinho, hein? Tô armado até os dentes. Nossa rosa em mim. Acho que essa caçada que morreu aí. Ah, vou cair, vou cair, vou cair lá. Ó, começou. Por quê? Tive que melhorar essa arma aqui. Rossa rossa em mim. ai o cara tá vindo de escudo em mim peraí, cadê você, vou cair atrás dele, vou cair atrás dele Felipe, tem um ataque ali atrás, pega lá Olha ali em cima Ele é atrás, bicho Você tá foda Nossa, capão, fodeu aqui Tá cheio aí, vem pra cá não Vou morrer Ele não tinha arma não? Ele vai pegar nada Cara, de escudo tá chato, mano Eu vou pegar, eu vou pegar E aí, vamos por onde, mano? Já vamos pegar o espaço pra nós Bora, bora Ai Sai do canto, mano Salva aqui, salva aqui o Thiago Olha as costas Nossa roça em mim Direita ou esquerda, pra onde? Foi na direita Ah, de novo, mano, só dois toques, o cara deu, mano Poder de estar sem flaca é isso Ó, pressão em cima Tomei de lá de cima, mano Matei na esquerda aqui Em cima? Calma, matei, matei Vinha aí em cima É um só Ixi, tomei nas costas Nas costas Consegue vir pra cá, capô? Eu acho que pela escada aqui, ó Nossa, eu não tô entendendo Vai que eu tô olhando a janela aqui Eu tô cobrindo os caras que tá na frente, ali, ó Munição, o loot lá Vamos gravar, vamos gravar Ali, meu loot Cadê? Onde é seu loot? Chegou já? Eu tenho munição, mano Eu também Aqui, ó Vamos ficar juntos, hein Tá aqui, ó Tô lado Esse cara aqui, ó Nossa, time Eu deitei, eu deitei aqui Só que me analisar Só que me analisar Ih, já foi Mano, o meu tava todo fulgado, velho Cuidado, cara Ó, eu dei, eu dei Tá bem, Felipe É assim, não Na direita Olha lá, em cima, em cima, em cima Boa, Thiago Deitou, deitou Deitou Só de alguma granada aí, não tem nada Pode ser que tiver alguém lá ainda Nossa, que fodeu, mano Tá seguro, tá seguro Isso, pô Ai, me ferrei 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 Tá vindo aqui Tá vindo aqui, peguei Pequei 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 Aonde? Pequei Pequei Os caras são brabo Como é que você tá com o que eu batei? Cadê? Peraí No triângulo No triângulo Não bate ninguém, mano Não bate ninguém, ninguém, ninguém Ninguém Médico Os caras são brabo Os caras são brabos Tá vindo aqui, né? Polícia Eu não vi, mas passa bem eu O objetivo da equipe, mano Ó Eu só vim rir, só Eu só vim rir Só vim rir Ó o Capão Boa, gente boa Cadê? Cadê o placar?